Em estúdios está Pedro Pereira Coutinho, administrador da Fincor. Pedro, muito bom dia. A questão grega parece não ter limites e essa falta de limites, essa falta de cumprimento e a falta de medidas acaba por penalizar mais uma vez fortemente os mercados. E leva a Terriché, que acaba por ser Jean-Claude Terriché, que escolhe normalmente nas reuniões do Banco Central Europeu após encontros de política monetária. Escolhe muito bem as palavras que até permitem antecipar determinados cenários. Aqui neste encontro do G7, a utilizar quatro adjetivos para dizer basicamente que é preciso implementar medidas de forma rápida e eficaz. Sim, sem dúvida o Terriché insiste sobre esse ponto, embora os mercados discordem e digam que as medidas já foram várias delas implementadas e os resultados continuam sem aparecer e, portanto, talvez fosse a altura de deixar de insistir no mesmo ponto e repensar a estratégia que a Troika tem usado para os planos de resgate aos países periféricos que estão em sérias dificuldades económicas e financeiras e, no caso da Grécia, já não estão a responder às medidas de austeridade e de controle de custos e de reequilíbrio de contas que a Troika desenhou para estes países. A questão é que parece, e olhando, por exemplo, para estas declarações, parece que temos aqui uma balança com dois pratos completamente diferentes. De um lado temos os vários líderes europeus, pelo menos, e têm sido menos, é importante dizê-lo, a defenderem a capacidade da Grécia, apesar de irem lançando estes recados nas entrelinhas. Por outro lado temos um primeiro-ministro grego, pelo menos no discurso completamente convencido de que o país está a fazer aquilo que lhe é imposto, aquilo que é possível, nos tempos que lhe foram impostos, mas olhando para a realidade é bem diferente daquela que é avançada pelo primeiro-ministro grego. Basta olhar, por exemplo, para as negociações que foram interrompidas no mês passado e que vão ser retomadas esta semana. Sim, enfim, tem havido alguma discórdia sobre o que fazer agora no momento de implementação da segunda trans e a Alemanha tem insistido que o setor privado deve aceitar um haircut no momento da maturidade dos títulos. Sarkozy tem insistido num plano diferente onde há um rollover da dívida por um prazo mais alargado para dar ao país o tempo suficiente para trabalhar no reequilíbrio das contas sem ter que se preocupar com o refinanciamento da sua dívida. O Banco Central não quer nem uma coisa nem outra, o Banco Central Europeu e as agências de rating estão a dizer que se nada for feito a Grécia entrará em cumprimento e verá o seu rating ajustado a esse estado financeiro. E, portanto, tem vindo aqui muita turbulência em torno do plano de resgate à Grécia e os mercados estão a refletir precisamente isso. Os mercados estão em queda, estão a antever um resgate, a antever um default da Grécia na ausência de uma mudança radical em termos do que tem vindo a ser feito para resgatar a economia grega. E, portanto, estamos numa situação muitíssimo difícil na zona euro. Não seria menos penalizador para os mercados europeus, nesta altura, assumir, destes líderes europeus assumirem que não há outra solução neste momento que não seja um default grego? Sim, eu penso que... Até porque, de resto, os mercados já descontaram isso há bastante tempo. Os mercados já estão a antever essa situação há bastante tempo. A economia já deu provas, apesar de, independentemente das medidas que lhe sejam impostas, já não tem mais capacidade de resposta. Já o aumento de impostos já não traz mais receita e, portanto, já não há por onde ir buscar mais fundos à economia para resolver a situação das contas públicas. E, portanto, ou há uma alteração em relação ao plano de resgate por parte da Troika ou a Grécia tem que entrar em cumprimento da sua dívida e, depois, aí fica apenas a dúvida sobre quando, como, em que moldes é que isso vai ser feito. Mas, à partida, um haircut muito significativo sobre a atual dívida grega é uma inevitabilidade, ou, pelo menos, é essa a leitura do mercado e nós, na Fincor, concordamos inteiramente, a não ser que, como disse, haja uma alteração radical em termos do plano de resgate da Troika que, no formato atual, não está a resultar. Já não é possível continuar a fazer depender novas tranches da apresentação de resultados e de cumprimento de objetivos que foram definidos há uns meses atrás e que, perante a situação atual e económica do país, se está a ver que não são realistas. A verdade é que, e, por exemplo, se traçarmos o paralelo com a situação de Portugal, que, embora menos grave, acaba por ter várias semelhanças com a situação grega, a verdade, dizia eu, é que as medidas impostas ou as medidas aconselhadas, chamemos-lhe assim, porque, no caso de Portugal, o Governo já fez questão de dizer por variadas vezes que não foram impostas, foram medidas sugeridas. Pegando nessa expressão a sugestão feita pela Troika ao nível das medidas, acaba por ser muito difícil os países, por um lado, conseguirem cumprir e até criarem novas medidas ou medidas além do acordado e depois ver uma economia conseguir sair de toda esta crise porque fica completamente asfixiada e, no fundo, é aquilo que já estamos a assistir em Portugal. É, e, enfim, se olharmos para as medidas em Portugal que foram implementadas até agora e que têm trazido algum resultado, porque, enfim, Portugal está numa situação diferente da Grécia e talvez um pouco antes, a situação terá sido detectada um pouco antes do ponto em que foi detectada na Grécia e, portanto, de mais fácil correção. Mas, até agora, foram apenas implementadas medidas de corte de custos, aumento de receitas via impostos e nada em termos de crescimento futuro, em termos de criar condições para que a economia saia deste estado de estagnação ou mesmo de recessão e, portanto, a economia, perante sucessivas medidas de austeridade que vão sendo impostas, vai entrando numa fase de recessão de que é muito difícil sair e que destrói muito o valor que tinha sido criado na economia até aí. Olhando, por exemplo, para esta notícia que é avançada hoje pela Bloomberg, que cita a consulta de alguns analistas de mercado, o facto da Alemanha poder estar a preparar-se para, no fundo, baixar os braços, deixar de importar-se com a salvação da Grécia. O que é que isto poderá representar? Estamos a falar do maior país da Europa, da Alemanha que se sabe, é o braço de ferro, é através da Angela Merkel, acaba por ser este pulso que bate na mesa, nas reuniões e, no fundo, acaba por ser o estratégia de toda esta situação, mas depois de mais de dois anos a tentar resolver um problema que depois acaba por se tornar ainda maior porque a própria Grécia não consegue cumprir com aquilo que foi definido, parece que poderá ter um impacto ainda mais acentuado nos mercados, se realmente se confirmar um recuo por parte da Alemanha. Sim, os mercados vão com certeza penalizar a zona euro, embora eu pense que a Alemanha não tem alternativa, não pode ignorar o problema, porque o problema, neste momento, não é um problema específico grego ou português. E não se pode simplesmente esquecer a Grécia, nesta altura? Não, não, penso que claramente não, o problema é um problema da zona euro que tem que ser resolvido e que mostrou muitas fragilidades, sobretudo a nível político, dentro da zona euro e sobre a forma como a zona euro está organizada, porque, de facto, a capacidade de resposta a esta crise foi, evidenciou precisamente essas fragilidades e a falta de organização interna dentro da zona euro que precisa de ser resolvida para que esta zona económica consiga prosperar no futuro, porque no formato atual, de facto, há muitas fragilidades, e repito, a nível político, sobretudo, que precisam de ser corrigidas. Pedro, já voltamos a analisar outras questões.